Donald Trump escolheu Nikki Haley para embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Governadora do Estado da Carolina do Sul desde 2011, Haley torna-se na primeira mulher a integrar a nova administração norte-americana. Segundo a equipa de transição de Trump, Haley já aprovou a capacidade de unir as pessoas, independentemente da sua origem ou filiação política. A governadora já disse que não deixará as suas atuais funções até o Senado aprovar a sua nomeação. Haley tem 44 anos, é filha de pais indianos e é a mais jovem governadora nos Estados Unidos. Vai substituir Samantha Power no cargo de embaixadora na ONU. Haley foi uma voz crítica de Donald Trump durante as primárias. Apoiou Marco Rubio e lançou duras críticas, por exemplo, às intenções de Trump no que diz respeito à política de imigração. Depois da desistência de Rubio, apoiou Ted Cruz. Apesar da oposição a Trump, o nome de Haley chegou a ser falado como candidata para a vice-presidência, posição que acabou nas mãos de Mike Pence.